Vai, tia. Não se vê, não se vê. Vá. Quanto é que perdeste? Acho que perdi 500, 600 gramas. Acho, velho. A tia perdeu 1 kg. Eu tenho que me pesar outra vez. Vamos lá ver quem é que engordou. Agora é a classe. Não, perdeu. 60 e ponto 8. Pode sair, velho. 2 kg. A velha perdeu 900 gramas. Boa! Está aqui, Vera. Está aqui. A Joana ganhou 2 kg. Joana, coragem. Boa na passagem. A Joana ganhou 700 gramas. O que é? O que é? O que é? O que é? O Ivo perdeu 1,60 gramas. O que é? E a André? Também andou a passar fome de estrelas. A Joana... A Joana... A Joana... Estão melhor que o canse de cenário. O António não limpa isto. Tira direitinho. Ana, pode avançar. Ponha aqui o seu pedido. Eu pego igual. Pois foi. Quando arde vagarinho, vai a árvore grande. Não, perdeu 1 kg. Perdeste 1 kg. Perdeu 1 kg. Foi 1 kg. A Ana perdeu 1 kg. A Ana perdeu 1 kg. A Ana perdeu 1 kg.